Oi pessoal, como é tudo bem? E hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E hoje eu vou contar a história pra vocês Do Alibabá e os 40 ladrões Então bora pra história Era uma vez um jovem Chamado Alibabá Ele viajava pelo reino da terra Levando e trazendo Notícias para o reino Em uma das viagens Enquanto Alibabá Descansava, ouviu voz E subiu em uma árvore E viu 40 ladrões adiante De uma enorme pedra Um dos ladrões adiantou e se gritou Abre-te-sésamo Enorme pedra se moveu Mostrando a entrada De uma caverna Os ladrões entraram E a pedra se fechou Quando Os ladrões Saíram Alibabá E os voos experimentaram E gritou para a pedra Abre-te-sésamo A pedra se abriu Alibabá entrou na caverna E viu um imenso tesouro Com pedra preciosa E ouro Ele carregou O que pode no seu cavalo E foi embora Alibabá foi direto ao palácio Pedir a filha do Sultão Em casamento Porque estava apaixonada Muito bem Quando o Sultão Viu O Tote Aceitou imediatamente Ficou muito feliz Ele resolveu Contar para todos Que iriam se casar Alibabá 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 Precisava comprar um palhaço Palácio Para a sua princesa Voltou A pedra E falou Abre-te-sésamo Um dos ladrões Estava escondido E viu ali Alibabá Sair da caverna Carigado O ladrão Foi contar para os outros E eles decidiram Pegá-lo Com as joias Alibabá Comprou um palácio Para a sua amada E avisou todos Que daria uma festa No dia Do seu casamento Os ladrões Sabendo da festa Enfiaram-se Dentro De tunéis De vinho vazios Para tocar Alibabá Meia noite Quando estivesse dormindo A festa foi tão alegre Que o vinho acabou Alibabá Foi a verificar Se havia mais vinho E sem querer Escutou um Já deu a meia noite Disse O vinho Já nós Esperem A festa acabar Aí vamos pegar Aquele que está Usando O nosso tesouro Então Alibabá Voltou para a festa E disse O vinho estragou Preciso de ajuda Para levá-lo daqui Alguns guardas Ajudaram a levar Para os tunéis Até o desempenhador Vamos jogar Lá embaixo Desse Alibabá Perciberam Que iam ser jogados Mais 40 ladrões E se entregaram Para as guardas Com os ladrões Presos Alibabá Ficou com um tesouro E usou Durante toda a vida A Ele E a princesa Foram felizes Pessoal Essa história De babá Espécie Que vocês Têm gostado Deixem o like Se inscrevam no canal E ativem o sininho E tchau Até o próximo vídeo